Tem mais interdição prevista no trânsito de Ribeirão Preto. A gente vai ao vivo com o Elton Garcia. Ele traz detalhes dessa nova interdição, quando vai acontecer, tudo certinho. Boa tarde, Elton. Boa tarde, André. Pois é, a interdição que acontece, inclusive, para veículos de emergência que passarão aqui na Avenida Francisco Junqueira. Segundo o site da Prefeitura, a interdição deveria começar hoje, por volta de 9 horas da manhã. Mas deve começar na tarde de hoje ou na manhã de amanhã. Essa interdição durará cerca de 7 dias e vai da rua 11 de agosto até a rua Sergipe. Interrompe tráfico importantes aqui. Para quem segue da Avenida Francisco Junqueira e vai pegar essa rua aqui, a São Paulo, terá interdição. Outra avenida importante que não terá mais acesso a Francisco Junqueira será a Avenida Saudade. Quem desce da Avenida Saudade, sentido Francisco Junqueira, também tem interdição, não consegue pegar essa avenida. A interdição segue aqui, André, por quatro quarteirões e prejudica não só aos motoristas, mas também aos comerciantes. Lembrando, a gente está chegando em época de festas e essa interdição deve durar por cerca de uma semana. A Avenida Francisco Junqueira aqui já tem interdição no sentido à Avenida Maurílio Biage. Então prejudica mais um pouco, mais uma vez, ao motorista que passa pela Avenida Francisco Junqueira, uma das mais importantes de Ribeirão Preto. Condutor, essas obras é da mobilidade urbana e deve seguir então até sete dias, até a próxima semana. André. O Elton Garcia trazendo então detalhes, nova interdição, só reforçando, algumas ruas serão atingidas, uma delas a Saudade, um importante corredor, um importante via. O pessoal não vai conseguir, pela saudade, chegar até Francisco Junqueira, vai ter que buscar rota alternativa ao longo da semana. A gente vai atualizando a situação aqui também. Valeu, Elton, obrigado pelas suas informações.